Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta principal, né? E a gente vai ver novamente aqui esse evento, né? Caça ao tesouro aqui, a gente vai falar um pouco sobre esse evento, né? E vai dar uma upadinha aqui no nosso time também, né? Que já estamos aqui com alguns recursozinhos aqui pra upar o time. Já tô indo aqui, já tô upando. Cadê? Não, não era. É aqui mesmo. Já tenho pra 15 estrelas. Só falta mais um Aldebaran, né galera? Só falta mais um Aldebaran pra mim. E eu perdi essa chance. Tá, então vamos lá. Galera, o evento aqui de caça ao tesouro é um evento muito legal, tá? Porque ele te dá bastante recurso. Dentre eles você pode escolher invocação, né? Duas invocações, ou uma invocação de signo, ou uma invocação vermelha. Você também pode pegar 45 desse material aqui roxo. Ou rosa, é, material rosa. 450 do negocinho azul, pra girar lá, que também é bom. 300 desse, aí tem 20 desse. 5 fragmentos de personagem, 5 estrelas. 60 fragmentos de personagem, 3 estrelas. Ou 500 pedra astrológica, né? Você pode escolher eles, tá? Normalmente eu sempre escolho esse, esse e esse, tá? E tem o super prêmio, galera. Que é, basicamente, alguns prêmios a mais, né? E também melhora os prêmios atuais, né? Esse que já era, que era só 1, passou a ser 6. O que era 1, passou a ser 4. O que era... E o que também era só 1, passou a ser 5, galera. Tá? Além de aumentar também a quantidade de fragmento. De fragmento de 5 estrelas, de fragmento de 3 estrelas, de pedra... De pedra roxa e tal, de experiência de ouro, aumentou tudinho, né? Só que você só pode fazer isso aqui na fase... Na fase que seja múltiplo de 10. Seja fase 10, 20, 30, 40, entendeu? Normalmente, se você não for gastar, você só chega na fase... Na fase 10, tá? Como é que você consegue chegar na fase 10, tá? Tem duas formas de você aproveitar bastante o evento. A primeira é... Você pegar todos os prêmios, tá? Todos os 3 prêmios, tá? E só depois passar de fase, né? É arriscado. Mas... Você consegue. Às vezes, né? Dependendo da sorte. Ou então você pode pular de fase sempre que pegar o primeiro item logo. E é isso, tá? Aí você vai sobrar bastante recurso e vai conseguir chegar na fase 10 sem mais problemas, tá? Então... A gente vai fazer aqui umas missões, né? Porque tem que fazer as missões pra poder ganhar os... Os recursos. Eu não vou... Não vou lutar tudinho, não. Eu vou só fazer as missões aqui pra vocês verem. Vamos lá. Fazer umas invocações aqui. Aí tem aqui na guilda. Vamos fazer isso aqui. Pronto. O que mais tem? Ah! Vamos upar o nosso time, né? Ressonância. Chegamos no nível... No nível 260. Que legal. Aí aumenta mais um pouco. 261. Pronto. Ok. Já upamos aqui. Aqui a gente tem que upar o equipamento. Já tá no máximo. Opa! Aqui agora. Pronto. Foi. Aí agora a gente já pegou bastante recurso. Ó. Certo. E aqui, ó. Como é que a gente vai pegar mais material desse aqui, tá? Você pode comprar, tá? Você pode estar comprando... Não, né? Aqui. Resinicial. Você pode estar comprando, tá? A partir de R$5,49 você compra. Porém, né? Eu recomendo vocês comprarem usando o código exclusivo do canal. Por quê? Além de não custar R$5,49. Né? Custar mais barato. O que é que vai acontecer? Você vai ganhar ainda de volta. Por exemplo, se você comprar essa aqui de R$140,00. Além dela não custar os R$140,00. Digamos assim, vai ter um desconto. Ela vai custar R$120,00. Digamos assim. Tá? R$120,00. Você ainda vai receber desses R$120,00. Até 35% de volta. Ou seja, né? Ou seja, o que vai acontecer? Você vai receber... R$30,00, R$40,00... R$40,00... Até R$42,00 de volta. Nem sei se é isso, tá? Mas... Eu chutei aí um valor acima de R$35,00. Até R$42,00 de volta. Do valor que você gastou. E aí você pega esses R$42,00. E pode comprar mais uma dessa aqui de R$25,00. E mais uma... Algumas dessas de R$5,00. Entendeu? E aí você vai ficar aproveitando ainda mais esse evento. Tem um vídeo aí na descrição que vai ensinando vocês a fazer... Como fazer isso aí pela Aptoide. Beleza? A versão da Play Store não te dá bônus nenhum. A minha versão não é da Play Store. Eu uso a versão da Aptoide. Como vocês podem ver aqui. Tá? Ó. Eu tenho que baixar aqui porque eu ainda não baixei. Né? É muito simples. Tá? Não tem muita dificuldade não. Mas use o código do canal Drill Code. Tá? Tudo maiúsculo. Tem aí na descrição. Tá? Dá uma olhadinha lá pra vocês aprenderem e não terem nenhuma dúvida. Tá? Aqui você consegue pegar os prêmios. Aqui são prêmios diários. Tá? No quarto dia você pega 300. No sétimo dia mais 400. Ou seja, você tem... 600... 700... 900 desse aqui de graça. Sem contar os da atividade alvo, né? Que a cada missãozinha que você completa você vai ganhando aí de 50 a 150 prêmios. Né? Isso aqui é de fazer oração. Né? Eu vou fazer a exoração aqui. Eu faço 5 por dia. Então eu já vou pegar mais um prêmio legalzinho aqui. 1... 1... 2... 3... 4... 5. Pronto. 5 por dia. No sétimo dia eu já completo. Né? Se eu não esqueci de fazer nenhum dia. Ó. Aí eu pego. Ó. Prontinho. Aí eu tenho que fazer aqui. É... Oferecer pontos de amizade, né? Até 140. Ok. Ah! Droga! Desafiar a memória do tempo e espaço. Eu não fiz ontem isso. Nossa! Ok. Então vamos fazer aqui, ó. Pronto. Fiz duas já. E aí já melhorou aqui, ó. Já pegamos mais dois. Viu? Aí com isso aqui. Você vem aqui. Você pode tá clicando aleatoriamente. Ou você pode vir na caça rápida. Eu pulo animação. E aleatoriamente vai, ó. Bom. Ó. Eu peguei o prêmio aqui. Só que só tá faltando pouquinho. Entendeu? Tá faltando sete. Então eu vou continuar pra pegar os outros prêmios. Né? Visto que eu vou pegar eles rapidamente. Ó. Viu? Já já tava... Já tava faltando pouco. Se eu tivesse pegado logo no início, eu já pulava logo. Porque eu economizava. Então eu vou pular aqui, ó. Aí vem de novo. Ó. Já peguei aqui. Então eu já pulo logo. Peguei aqui de novo. Já pulo logo. Vamos lá de novo. Ok. Aí com esses fragmentos que a gente pegou, a gente vem redimir. E aqui a gente pode estar trocando por novos cavaleiros, né? Por fragmentos de cavaleiros, ó. Tá? Tanto de prata quanto de ouro, né? Desses aqui eu não estou upando ninguém. A não ser o Ayuria, né? Eu tô upando. Inclusive o meu, ele já vai pra 11 estrelas. Vai ficar boladão. Né? E é isso. Vamos ver aqui na loja. O que é que tem aqui? Ah. Tem ele aqui pra me pegar. Mas eu não... Tô esperando vir o prêmio daqui, ó. Da Guerra Santa. Ah, não. É a Ayuria que tem aqui. Achei que tinha o... Ah, não. Tem sim, ó. Ah, mas já esgotou. O Aldebaran. Ok. Pegar o Aldebaran ou o... Ou o Doku, né? Pegar um deles, ó. Porque com esse evento a gente pega bastante a invocação. Eu já tô com 10 aqui. Mas tá tipo água. Eu vou esperar vir tipo... Fogo. Né? Tipo fogo. Ou então tipo terra ou vento. Né? Tipo água não tá me interessando no momento. Porque eu só tô upando o... O milo deles, né? Então, é isso. Tá? Espero que seja útil o vídeo pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele likezão brabo. E até a próxima. Se torne membro do canal. E ajude... A gente vai se manter e vai continuar postando vídeo. Falou!